O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás esteve presente em debates importantes sobre gestão pública. O TCM promoveu o seminário sobre assistência social com instituições de Goiânia com a participação do vice-presidente Daniel Goulart. Foram esclarecidas dúvidas sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual, Programas e Fundos Municipais. O presidente Joaquim de Castro participou do evento de divulgação do resultado do Programa Nacional de Prevenção e Corrupção realizado pelo Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e órgãos estaduais e municipais de controle. O Tribunal assinou o termo de fomento com a Organização das Voluntárias de Goiás para o repasse de R$ 100 mil para a compra de cestas básicas que serão doadas às famílias carentes que tiveram situação agravada em função da pandemia da Covid-19. O TCM foi parceiro da Federação Goiana dos Municípios na realização do Encontro Anual de Gestores, que contou com a participação do presidente Joaquim de Castro, presidente da FGM Haroldo Naves, do secretário da Controladoria Geral do Estado Henrique Ziller e do governador Ronaldo Caiado, entre outras autoridades. Durante o evento, o Tribunal lançou o Programa Complice Público Municipal de 2022 em parceria com a Controladoria, FGM e Governo de Goiás. No estande, auditores do TCM atenderam os jurisdicionados e tiraram dúvidas sobre as plataformas digitais. Outro tema foi a aplicação de recursos na educação. O presidente Joaquim de Castro elogiou o empenho dos prefeitos e governo do Estado para superar a crise econômica e social. Os prefeitos cumpriram fielmente a legislação, os prefeitos e gestores deram uma satisfação à sociedade à altura. E isso é muito bom e o tribunal tem que reconhecer isso de público. E reconhecer também aquilo que o governo do Estado tem feito e fez para superar esse período de dificuldade. O governador Ronaldo Caiado tem sido um governador que está cumprindo fielmente a legislação no que se refere aos repassos, tanto para as prefeituras quanto também para os órgãos e poderes. O presidente Haroldo Naves apresentou as propostas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional e convocou os prefeitos a se unirem na defesa dos municípios. O governador Ronaldo Caiado falou dos investimentos no Estado e elogiou a atuação dos prefeitos e pediu empenho na vacinação contra a Covid-19. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.